Palma da mão Não tem saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Vai dançar de ser embora Basta acreditar que um novo dia vai ar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ar Quem cultiva a semente do amor Chegue em frente e não se apavora Se na vida... Palma da mão Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Chegue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se falha o bem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ar Sua hora vai chegar Sua hora vai chegar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Manda essa tristeza embora O Tandão vai chegar Pra marcar Pega essa tristeza